Nessa área policial, porque nós vamos falar de um caso, mais um daqueles casos inusitados que acontece aqui na nossa cidade. É que a ex-secretária de saúde municipal daqui de Imperatriz foi vítima de um golpe pessoal. Os golpistas utilizaram uma foto dela, se passaram por ela via WhatsApp para pedir dinheiro para os contatos. A ex-secretária, no caso, fez esse aviso por meio das redes sociais. Ela postou um story, que é por meio do Instagram, aqueles videozinhos rápidos que a gente consegue acessar, falando o seguinte. Pessoal, cuidado, tem um golpista se passando por mim e pedindo dinheiro. É golpe. Ainda segundo as informações, pessoal, esse golpista pediu uma quantia de R$ 4.980 emprestado para um dos contatos da ex-secretária de saúde. E ela fez o alerta, passaram a informação aqui para o Imperatriz Online e a gente trouxe também para você. Porque isso acontece, infelizmente, diariamente nas redes sociais. Acontece principalmente via WhatsApp, que é por onde as pessoas conseguem dar golpe em outras pessoas, utilizando foto, contato. Às vezes, até hackeando o número original da pessoa para tentar aplicar algum golpe, conseguir alguma quantia de dinheiro ou até mesmo roubar dados das pessoas. Então, é muito importante que quando você receber alguma mensagem dessas de um parente, um familiar, algum amigo, você perguntar para a pessoa exatamente os detalhes, por que ela está pedindo isso, qual é a informação que ela quer, por que ela quer esse dinheiro, para não cair nesse golpe. Infelizmente, muitas pessoas são vítimas de ações como essas, de bandidos que invadem as redes sociais. Mas a gente deixa a dica aqui para você, para você buscar sempre a polícia, registrar um boletim de ocorrência quando essas coisas acontecerem. E se for vítima de golpe, denuncie, porque esses casos, a polícia também faz as investigações para que cheguem nos envolvidos.